Minas Gerais é o maior produtor de cachaça de Alambique do país e por isso a regularização do produto é muito importante. O projeto O Legal merece um brinde e está ganhando mais força no estado. O processo tradicional de fabricação da bebida em Alambique é declarado como patrimônio cultural através de uma lei estadual. Ações de inspeção e educação sanitária aos produtores e comerciantes executadas no estado pelo IMA contribuem para a qualidade e legalidade da cachaça. E uma das iniciativas é o projeto O Legal merece um brinde. Um projeto que foi criado com o objetivo principal de conscientizar toda a cadeia produtiva da cachaça sobre a importância da produção, comercialização e consumo da cachaça regularizada. O que nós chamamos da cachaça legal, a cachaça registrada. E a regularização melhora a estrutura da produção e incentiva o processo de aprimoramento contínuo, podendo ampliar as vendas e conquistar novos mercados dessa bebida tão tradicional em terras mineiras, mas que também é apreciada no Brasil e mundo afora. E por se tratar de um produto que é exclusivamente brasileiro, um produto que é nosso, e também ser um patrimônio mineiro, o IMA, ele almeja conscientizar todo o estado da importância da regularização. Atualmente nós contamos com integrantes das regionais de Poços de Caldas, Juiz de Fora, UNAI e Patrocínio e desejamos muito a adesão de novos integrantes para que todo o estado se beneficie desse projeto. A campanha O Legal Marece Um Brinde foi lançada em 2020 pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, buscando conscientizar a população contra a clandestinidade e divulgar a importância do consumo de produtos seguros, de qualidade, registrados e que atendam à legislação. Já no ano passado, O Legal Marece Um Brinde teve uma segunda abordagem, que foi junto aos comerciantes e colaboradores. O foco foi orientar e nortear esta parte do setor que fica mais próxima do consumidor. Em 2020, esse projeto foi criado com o apoio e colaboração de parceiros, como por exemplo a Secretaria de Agricultura, a FAENG, a FETAENG, a Brasel, a FIENG e demais parceiros que vêm aderindo e apoiando o projeto, envolvendo ações educativas para produtores, para responsáveis técnicos, futuros profissionais, para os fiscais agropecuários e fiscais assistentes que estão atuando em campo com a inspeção e fiscalização da cachaça e também para ônibus de bares, para mercados, para supermercados, para restaurantes, mostrando a importância da venda da cachaça registrada. E já que estamos falando de cachaça mineira, o produto foi pauta da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estou aqui para falar sobre a cachaça, esse item tão importante para a mesa de todos os mineiros e tão importante para o nosso turismo, para a nossa cultura em Minas Gerais. O item que está presente nos 853 municípios do nosso estado, em todas as regiões, é um dos itens mais lembrados pelos turistas que visitam o nosso estado e que foi há pouco tempo atrás, na Feira Internacional em Portugal, entregue nas mãos do presidente de Portugal e que recebeu com muito carinho, com muita devoção. E também um item que é muito importante para a nossa economia. Então, quase a metade dos alambiques secularizados do país estão em Minas Gerais, são aproximadamente 10 mil alambiques. E a cachaça está presente na nossa cultura, na nossa mineridade, no nosso ser, viver e também, claro, presente na nossa cozinha mineira, nossas receitas tão tradicionais no nosso estado. Então, a cachaça tem toda essa importância e por isso, né, ela tem esse protagonismo não apenas na cozinha mineira, na nossa gastronomia, mas também no nosso turismo e, claro, também muito bem reverenciada como patrimônio da nossa cultura.